Vão pra cá, ó Deus, cobre o teu filho com o teu manto, esconde ele debaixo das suas asas, porque está escrito que debaixo das suas asas estaremos seguros. Corta todo o laço, quebra toda a lança, queima todos os carros do adversário no fogo, Pai. Guarda sua casa, sua esposa, seu filho, abençoa sua assessoria, cobre com teu sangue, Pai. Livra de todo o mal, Pai. Livra de todo o mal. Em nome de Jesus, você grita amém. Amém!